Hoje estamos aqui com mais um convidado. Ah, deixa eu fazer um comentário. Eu tô com uma das portas abertas hoje, porque o estúdio tá muito quente. Então, pode ser que entre um som do cachorro aqui, pode ser que entre um barulho. E nós estamos também com o ar-condicionado. Mentira, ventilador. Ventiladorzão ligado lá torrando, porque quem conhece estúdio sabe que estúdio é quente. Estúdio é quente. E aqui ainda a gente não conseguiu colocar um ar. Então, como tá muito abafado hoje na cidade de Curitiba aqui, a gente teve que ligar o ventilador pra dar uma quebrada um pouco pra circular. Também nós temos a questão do Covid e tudo mais. Então, a circulação de ar é importante, tanto numa porta aberta fazendo a circulação, mas um ventilador também. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com um parceiraço, cara. Um cara que eu conheci há pouco tempo. Vou falar pra vocês, faz pouco tempo que eu conheci ele. Temos aí que uns três meses. É, mais ou menos. Uns três meses eu conheci esse cabra. Maluco, ele é muito gente finérrima. Muito gente boa. Tem muita coisa que a gente tem em comum. É um cara que já tá aí 32 anos na TV, maluco. Sabe o que é 32 anos na TV? É minha idade. 32 aninho. Entendeu? Ó a risada, palhaça aí do outro lado. 32 aninho. É uma vida. Mas é uma vida... Só que não, né? É uma vida. Cara, ó, só um resuminho que ele me mandou aqui, só pra vocês terem uma noção. Começou a televisão desde 1989, na TV Independência, que na época transmitia a programação da extinta Rede Manchete. Quem que lembra da Rede Manchete aí? Rede Manchete! É isso aí! Ele não veio pra caralho, cara! Tinha altos programas que ele assistia lá. Rede Manchete, né? Tem experiência larga em reportagens jornalísticas, produção de séries especiais e a transmissão ao vivo. Hoje em dia ele faz muita transmissão ao vivo por aí. Né? Tamo aqui com o Emerson, Guido Lins. É isso aí, Tira! Meu grande Guido, meu queridão. Cara, super prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é todo meu, Gi. Cara, que legal. Poder bater esse papo aqui, legal com você. Mostrar pras pessoas, né? Contar um pouco da vida da gente, assim, do que a gente já passou, tecnologia. Os causos. Os causos, os perrengues, que são vários perrengues. Mas tem muita coisa boa também. Que legal, que legal. Tem muita coisa boa. Que legal, Guido. Eu fico muito feliz porque, é o que eu comentei, assim, a gente se conhece há pouco tempo. Mas foi um pouco tempo, assim, onde eu vi uma pessoa, cara, de extrema qualidade profissional e uma pessoa sensacional ali do outro lado. Porque não adianta. A gente que trabalha no meio, a gente já conhece as figurinhas, cara. Você já pega o cara nos primeiros 5, 10 minutos e já sabe quem são as figuras. E eu acho que a gente fez ali uma equipe muito bacana no projeto que a gente tá tocando aí junto à RIC TV, né? Isso. Tem novidade boa. Não pode citar muitos nomes por enquanto, né? Tem novidade boa aí. Tem coisa legal saindo por aí. Então, cara, foi um prazer quando eu convidei e você topou vir aqui. Imagina, eu que agradeço e te dou os parabéns aí por esse projeto de mostrar a vida do audiovisual. É muito legal, assim. Porque muita gente que tá fora não faz a menor ideia, não tem a menor noção do que a gente passa por trás desses bichinhos chamando câmera aí. Ah, é verdade. O pior é que é verdade. Ó, já tem gente aqui, ó. Aline Pires da Dando Boa Noite. Ah, dona patroa, né? Opa, opa. Beijo, meu amor. Opa, patroa, um grande abraço pra patroa. Prazer. O Beto Ramos, de Matinhos. Isso, meu primo de Matinhos. Grande abraço, beijo, primo. Que legal, que legal, que legal. O Sidney Tec, grande figuraça que já esteve com a gente aqui. Que legal, Sidney, um prazer. Que bom que você tá aqui com a gente, Sidney, de novo. Manda tuas perguntas aí que a gente vai falando. Que esse cara aqui tem bagagem pra caramba e dá pra tirar altas dúvidas aí, ó. E a Silvana Guidolin. Minha irmã. Ô, minha irmãzinha do coração. Maninho lindo. Tia, irmã. Tudo cega, meu irmão. Gente, abraço, boa noite pra vocês. Que bom que vocês estão por aí, tá? Mande a pergunta que vocês quiserem. Vão interagindo, é sempre bacana. Com a gente, você fica super feliz. Porque pra gente é importante esses baguletes, né? Claro. A gente fala, às vezes, pro pessoal. Cara, nós somos um canal pequeno, digamos assim. A gente é um canal monetizado, mas é um canal pequeno. E é um canal que a gente quer crescer. Eu digo sempre pra Ana assim, não é crescer financeiramente. É crescer da gente poder levar o conteúdo, cara. E quando as pessoas comentam, participam, interagem, isso faz com que o YouTube perceba com que a gente tá num nível legal. Então, pô, vamos mostrar esse vídeo pro pessoal na internet, cara. Isso é muito bacana. E ativa o sininho aí, ó. Dá like aí, galera. É isso aí, isso é pra gente importante. É, a Aline mandou oi, família. O Sidney falou, opa, cara, o cara é fera. Então, vamos lá. Guido, eu me digo uma coisa. Da onde que surgiu esse teu interesse? Como é que começou? Da onde vem o Guido? Cara, então... Você é de Curitiba? Eu sou de Curitiba. Nascido, criado em Curitiba. Eu... Televisão foi meio que por acaso e uma necessidade, né? Eu trabalhava numa empresa, numa oficina de motos. Olha, mais uma coincidência aí. É, isso mesmo. Trabalhava na oficina de motos e acabei saindo da oficina. Fui trabalhar como office boy no centro. Mas isso era molequinho. Molequinho, molequinho. Tinha 13, 14 anos. Fui trabalhar, daí saí da oficina de motos. Mas esse pessoal que eu olhei o Mark, pô, cara, que... Pô, super gente boa. Ele, a esposa. Tanto que eu sou padrinho da filha deles. Eu acabei saindo dessa oficina de motos e fui trabalhar no centro. Aí, na campanha... Eu trabalhava numa... No escritório de representação comercial. A oficina existe ainda? Existe, ainda existe. Eu trabalhava num escritório de representação comercial que era ali no Alto São Francisco. O nome era Remark. E o dono dessa Remark era o meu amigo, era meu patrão, mas depois virou meu amigo de muitos anos. Até hoje eu encontro com ele. É o Gerson Gellman. O Gerson Gellman, ele era muito amigo do Jaime Lerner. Muito amigo do Jaime Lerner. Quando teve aquela campanha dos 12 dias que muita gente não vai lembrar, que faz muitos anos, acho que foi, sei lá, 87, 88, aquela campanha dos 12 dias do Jaime Lerner, o escritório de representação comercial meio que parou para atender o Jaime Lerner. A campanha. E a gente pegava pirulito e dobrava cartinha para eleitor e tal. Quantos anos? Quantos anos tinha isso? Você tinha? Eu, sei lá, tinha uns 14, 15. E daí, nisso, o Jaime Lerner ganhou a eleição para o prefeito. Deu uma lavada no requeimo e acabou ganhando. Em contrapartida, o Gerson foi trabalhar na FAS, que é um projeto da prefeitura. E daí, consequentemente, fechou o escritório. Aí, a gente teve que sair do emprego. Daí, precisando de dinheiro, o Leomar, que era o meu patrão lá na oficina de modos, a esposa dele, a minha comadre, a Lígia, ela trabalhava na TV. Ela trabalhava na televisão. Qual TV? Na RIC. Na RIC? É. Começou pela RIC? É. Daí, ela trabalhava na RIC. Daí, eu cheguei para ela e falei, ó, preciso de emprego. Daí, ela falou, ó, então eu vou ver. Vou ver, amanhã se me liga. O que é? Nem tinha, né, cara? Nem sonha, né? Quem tinha celular era... Não, nem existia, não existia. Ela falou, então amanhã se me liga, amanhã você me liga que eu vou ver lá na televisão o que a gente pode fazer. Daí, eu liguei e deu certo. Ela falou, ó, tem uma vaga de office boy aqui. E daí, eu acabei entrando de office boy na TV. Mas daí, fiquei pouco tempo como office boy. E foi ali que começou a minha vida na televisão. Cara, você começou como office boy na TV. Office boy. Aí, depois de office boy, foi o quê? Foi puxar cabo. É, não. Daí, de office boy, eu fiquei quase nada como office boy. Daí, tinha o setor de expedição. Cara, bons tempos de office boy, né? Nossa, e a televisão... Eu fui office boy. É, a televisão era uma empresa, né? Não era a potência que é hoje, mas era uma empresa grande. Então, com vários office boy, em cada departamento tinha seu office boy, porque era muito serviço, né? É banco. Não tinha esse negócio de fazer pagamento online. Não. Então, tinha que fazer banco, tinha que entregar com respondência. Aí, com aqueles malotes aí, pra fazer depósito, você cagando de medo, como diz o outro. Daí, era correria, né? É. Era muita gente. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Daí, eu já fui pro setor de expedição. Que, na época, a televisão tava em crescimento ainda. A gente mandava telex. Lembro. A gente mandava telex pras empresas de equipamento, fazendo pedido de equipamento. E, daí, só que eu sempre fui, sempre conhecia todas as áreas da televisão ali, né? Eu era metido, na verdade. E, daí, tinha o pessoal do Operacional que sempre se reunia pra jogar futebol. E, aí, eu comecei a jogar futebol com eles. Comecei a jogar, jogar. Aí, surgiu uma vaga de assistente. Tinha um cinegrafista que se aposentou, aí o assistente. Nossa, já teve um que se aposentou. É. Meu Deus do céu. Ela deu boni. Final deu boni. Fique boníssima. Mas já faleceu há muitos anos, já. E, daí, ele tava saindo da televisão. O assistente. O assistente que era dele. Passou pra cinegrafista. E pintou uma vaga. Daí, essa galera que sempre jogava futebol e tal. Eles falaram assim. Você quer trabalhar com a gente lá embaixo? Cara, que legal. Eu falei. Uau. Quando que eu começo? Nem sabia. Eu juro pra você. Nem sabia o que eu ia fazer. Vale. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti